Foi bota de personalidade, o líder é frouxo, não consegui nem tomar uma decisão E a Tina está furiosa com o cowboy, não é pra menos né, ele indicou, mas na minha visão de vista eu posso ter interpretado errado Parece que ela quis dizer que o cowboy é frouxo porque foi a Kay que mandou ele votar nela Ou pode ser ao contrário né, frouxo de não ter falado o real motivo, ele falou só porque não tem afinidade Então deve ser por isso que ela chamou de frouxo, mas o time do cowboy aí, tá indo tudo fora a Tina Porque ela fez uma brincadeirinha também sem graça ontem, imitando o cowboy com a voz fina A Tina tá furiosa, tretou aí no intervalo e agora a Paula foi lá no Gustavo pra perguntar por que ele indicou a Tina Porque ela é amiga da Tina e ela quer um motivo plausível e ele tá tentando justificar A Kay já passou, já deu uma olhada feia pra ele porque a Kay disse que não é pra pedir desculpa E sai fora da conversa, mas ele tá lá tentando justificar com a Paula, porque a Paula quer saber por quê